Experimentar. Submeter-se ao risco. Lançar-se à possibilidade de novas perspectivas. Errar-se em medo. Ousar. Correr o risco. Salutar da aprendizagem. Laboratório para a imaginação social. Canto a vida, eu canto a liberdade. Como os lírios crescem, nossos campos livres e selvagens. Se já não crescem como antes, existe algum sombrio. É preciso abrir uma clareira no bosque. Me limitarei ao campo da arte. Hoje não escolherei momento, tempo e modo de exaltar-te. Lírio, flor, canção, fruto, amor, a liberdade. Não calarei jamais. Canto a vida, eu canto a liberdade. Como os lírios crescem, nossos campos livres e selvagens. Se já não crescem como antes, existe algo sombrio. É preciso abrir uma clareira no bosque. E aí Obrigado.